Oh, 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 oh Em África a ti eu quero enaltecer o pensamento em pretecer Cantando em seu louvor na batida de um tambor E ouvir a voz da beija-flor Mãe África, Mãe África A ti eu quero enaltecer O pensamento em pretecer Cantando em seu louvor Na batida de um tambor E ouvir a voz da beija-flor Meu santo copo a beija-flor Dá de volta o legado De um povo escravizado Em completo gays E ouvir a minha dor Exaltando a força, pia O orgulho da minha cor Faraó, pia Olímpio dourado Pensamento ancestral apagado Olímpio, dança em jeixaba o chum Bebo joga capoeira Vai dar seu ziriquidu, olímpio Olímpio, dança em jeixaba o chum Bebo joga capoeira Vai dar seu ziriquidu Nossos toques na avenida ofuscar O mundo nos impedem de brilhar Ao mestre cabana Quero me render Beba e baiana Bota pimenta no ventre Nossos símbolos sagrados Nossos símbolos sagrados Enfeitos portões decorados Ó, verso da humanidade Ó, feliz da sua verdade Mas querem ocultar Sua rota milenar Necropolitano tem carnavalizar O povo africano querem criminalizar Mãe África Mãe África Mãe África A ti eu quero enaltecer O pensamento empletecer Cantando em seu louvor Na batida de um tambor Eu vi a voz da beija Mãe África Mãe África A ti eu quero enaltecer O pensamento empletecer Cantando em seu louvor Na batida de um tambor Eu vi a voz da beija Eu sou a voz da beija Eu sou a voz da beija Mas me chamo do legado De um novo e ser avisado Encompre o que Se não me chamou Resaltando a notrofia O olho da minha cor Faraó e eu Tô de brilho e dourado Pensamento ancestral apagado Onde não dança e deixe a barujum Vem o chão da capoeira Bota seus índios com a beija Onde não dança e deixe a barujum Vem o chão da capoeira Bota seu brilho e doura Nossos torres na avenida O que não se deve de brilhar Onde não dança e deixe a barujum Quero me reter Ebaiana Bota a pimenta do mundo Nossos símbolos sagrados E feitos portões decorados Poder surar a humanidade Poder lhe dar a sua verdade Mas querem ocultar Sua obra de libertar Nossos símbolos sagrados Nossos símbolos sagrados Onde não dança e deixe a barujum Onde não dança e deixe a barujum Onde não dança e deixe a barujum A tia eu quero enaltecer Um pesamento entretecer Cantando sem encerro do humor Na batida de um tambor E ouvir a voz da beija-flor